Música 11 horas, 10 minutos, hora de ajustar o paletó para a Marcia Lasma Tô segurando agora, vou dar um ponto ali, vou dar um ponto D2 Sabe quando eu tô com uma linha da tua roupa e tu vê que... D10, 10 pontos Ah, Mara, meu Deus, abençoe, meu Deus, ele tá abençado Bom dia, Mara Bom dia Você tá de rosinha, Mara Bom dia, Rosa E vim de calça jeans também, olha aqui, olha aqui a calça jeans também, pra combinar contigo E sapato pontudo também, né? Sapato pontudo e marrom também, ó Que maravilha desses sapatos, olha Olha essa combinação de hoje, meu amigo Diego 11 horas, 11 minutos, você de casa, hoje eu vou compartilhar do look com a Marcia Lasma Apresentadora mais sensacional do programa agora, que o Cristiano tá com uma dificuldade lá pra... É, deixa pra lá, vamos lá 11... Eu vou levantar aqui, pronto, minha gente, tá aí Aí depois não quer usar a capa, né? Não, não deixa a capa, tá lá Faz essas coisas e depois não quer usar a capa Deixa pra lá Vamos lá falar do nosso agora Não tem capa, né? A capa é essa aqui, não é aquela capa não, né? Nosso agora impresso de hoje, terça-feira, edição de número 1281 Está aqui rapidamente na 1, onde você acompanha os destaques de hoje do nosso jornal Que a gente traz aí, ó, música assassinada pelo amante da mulher Olha só que situação que a gente traz pra você acompanhando aí o nosso agora impresso de hoje São 11 horas e 11 minutinhos O Agora está em mais de mil pontos de vendas espalhados por toda a cidade Só o que interessa, bem cedinho, pra você, Amaral Ainda no programa de hoje, nós vamos trazer também informações sobre a prisão do homem Que é suspeito de matar mãe e filho na Compensa Zona Oeste da capital Crime foi no dia 6 deste mês Nossa equipe acompanha todos os detalhes e traz pra você O desenrolar dessas investigações que agora estão a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros E a gente também vai trazer destaque pra você, protesto, mototaxistas que ficaram fora da licitação Querem o direito de continuar trabalhando e fazem manifestação para pressionar a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, Amaral Exatamente, direto de Parintins a gente vai trazer mais um elemento nas investigações Sobre a morte do sargento da PM, Fernando Júnior Um homem preso pela PM afirmou que a ordem para matar o militar saiu de dentro da unidade prisional de Parintins E a gente vai trazer ainda, ainda hoje a nossa equipe volta à Cidade das Luzes e mostra como é que está, Amaral Cinco dias depois da área ser reintegrada e ter essa demolição das moradias das famílias que estavam lá, viu Amaral? É uma curiosidade que todos nós temos, saber o que vai ser feito daquela área Como estão as famílias que foram retiradas, para onde foram, se algumas ainda permanecem nos arredores dessa localidade É por isso que nós vamos falar ao vivo com o nosso repórter Comunidade Fred Rocha São 11 horas e 13 minutos Olá Fred, bom dia pra você, direto da Cidade das Luzes Muito bom dia Amaral Augusto, bom dia a todos que acompanham o programa agora Nós retornamos na Cidade das Luzes e o que nós podemos observar é muita destruição As famílias que moravam aqui, como nós sabemos, na última sexta-feira Foram retiradas por conta do cumprimento da ação civil pública de demolição e remoção Vamos andar aqui ou aqui em algumas casas que foram demolidas Para a gente ter aí a dimensão, para você que está assistindo a gente Olha só, os caminhões, os tratores, na verdade, eles destruíram as casas de alvinarias, casas de madeiras Que existiam muitas por aqui, a gente observa ferro retorcido Em alguns outros lugares, até geladeiras foram deixadas para trás Isso porque muita gente não teve a oportunidade de retirar as coisas daqui, né? A ação civil pública foi já pela sexta-feira, bem de manhã, bem cedinho E a área foi toda interditada pela polícia para que a ação pudesse ser cumprida com mais segurança E aí muita gente acabou não tendo essa oportunidade de entrar aqui na Comunidade das Luzes E retirar os pertences E o que a gente pode observar é que hoje algumas pessoas ainda estão por aqui Tentando recolher alguma coisa Tem gente que não tem onde morar, não tem como construir uma outra casa, como pagar um aluguel E nós encontramos até pessoas fazendo recolhimento de ferro De tudo aquilo que de repente possa ser usado para ser vendido a um ferro velho, alguma coisa assim E que possa levantar algum dinheiro para de repente construir uma casa em outro lugar Já que aqui pelo menos vai ser difícil voltar Só lembrando, este foi o cumprimento de uma ação civil pública de demolição e remoção Mas também em relação a esta área Tem um outro processo na Justiça Federal de reintegração de posse Esse processo foi suspenso porque a Defensoria Pública da União pediu vistas Tendo em vista que a propriedade desta terra Que seria a pessoa identificada como Hélio de Carli Não conseguiu comprovar que é o verdadeiro dono dessas terras E por isso em relação a reintegração de posse Ou seja, quer retirar não só as pessoas que moravam aqui Mas também dar a propriedade a este possível proprietário, no caso Hélio de Carli E isso está suspenso Agora em relação a uma ação civil pública Foi realmente cumprido E na verdade começou na sexta-feira, ainda no sábado As máquinas estavam por aqui destruindo muita coisa E como eu disse, algumas pessoas ainda estão retornando Para tentar salvar alguma coisa Daqui a pouco nós vamos retornar mais uma vez Direto da Comunidade das Luzes Ou pelo menos aqui era a Comunidade das Luzes Porque não tem mais ninguém morando aqui Ficou só o local As pessoas que faziam com que fosse Comunidade das Luzes Foram embora porque foram retiradas E só lembrando que esta ação também foi Um pensamento da Secretaria de Segurança Pública Porque desde o início Quando se determinou que as famílias seriam retiradas daqui A SSP divulgou que esta área teria sido financiada Pelo tráfico de drogas Inclusive em alguns pontos Pediu para o Franco Moura mostrar ali As máquinas até retiraram os postes A SSP havia divulgado que os postes de energia Que teriam sido colocados aqui nesta área Foram inclusive implantados pela milícia Ligada ao tráfico de drogas Que segundo a polícia Estava atuando aqui nesta área E como a gente mostrou ali Até os postes estão no chão Tudo foi retirado Tudo foi demolido E o que a gente pode observar por aqui Realmente uma área devastada Tanto a floresta que foi devastada Para que tudo isso foi construído E agora tanto a devastação De muito entulho das casas Tanto de alvenaria quanto de madeira Como eu disse daqui a pouco Nós vamos voltar mais uma vez Direto aqui da Comunidade das Luzes Amaral, volto com você As imagens são de destruição Que o programa agora mostra Cinco dias após a retirada das famílias 11 e 17 Amaral, a gente ainda vai voltar de lá Para trazer mais informações Para você que está aí do outro lado E o programa da Comunidade Está começando com a sua participação Também ao vivo E assim a gente vai para o intervalo E volta já já E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.